Você viu? Você viu? Não. O que? O bicho é feio. Espera aí. Está piscando uma lua agora lá. Olha só. Que porra é isso, hein? Eu sei. Não é um drone, não? É não, na altura dessa. Está vendo? Vai acabar eu vindo aí. Tem uma luzinha piscando, olha. Achei o creque para buscar o negócio para... Que negócio estranho dele. Que diabos isso. Será que tem uma bomba que vai soltar, hein? Será lá, André? Vem olhar, André. O que? Vamos correr que o bicho vai pegar. Vem olhar o bicho aqui. Que drone é você, como é? Neto, que drone o quê, ô? Vem aqui, meu cabelo. Olha ele aqui, olha ele aqui, chamando ele aqui. Vai ser. Olha. Olha aí. O que foi? Lá em cima lá, olha. É dele, hein? É dele. O que é o bicho desse aí? E quem deu nada sabe? Tua câmera está... Está pegando isso aí, velho. Isso é doido, mano. Está longe demais. Olha aí. Olha aí. Vamos. Da. Vamos lá? Vamos lá? Quebra. Caballeta. na Show Bura. Vamos lá. Vamos lá!